Em três processos, 48.553.22.2013.63, solicitação de anuência ao termo de compromisso firmado entre a CEMIG Distribuição e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Em 17.07.2013, a CEMIG protocolou solicitação de anuência ao novo termo de compromisso firmado entre o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e a CEMIG Distribuição, cujo objetivo é evitar a ligação de novas unidades consumidor localizadas em parcelamentos irregulares de solo urbano que esteja em área de proteção ambiental. Nós já tivemos um termo, ainda em vigor, um termo de compromisso semelhante, firmado em 25 de 11 de 2012. Esse agora é uma atualização do anterior. Vou para o item 4. Em resposta à solicitação da SRD, que coordenou o processo, a SCT informou que não encontrou o óbito para a anuência da ANEL, no entanto, solicita a avaliação da Procuradoria acerca do disposto na cláusula segunda. A SFF também não encontrou o óbito referido ao termo de compromisso. Já a SRC se manifestou apresentando pontos relevantes para a avaliação da Procuradoria relativos à adequação do termo de compromisso com o disposto no artigo 54 da Lei nº 11.977, de 2009, assim como com relação à Resolução nº 414, de 2010, condicionando a anuência ao documento enviado pela CEMIG à realização de ajustes. Após a manifestação das áreas, a SRD consultou a Procuradoria, que em 24 de 9 emitiu o parecer 482, no qual opina sobre a questão. Em 7 de 10, a SRD emitiu nota técnica 224, na qual analisa o assunto e que manda o processo para a deliberação da diretoria. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria examinou esse caso por meio do parecer 482, de 2013. Aqui é uma situação um pouco peculiar, porque não é muito comum. Então, esse é um caso em que a ANEL tem que anuir a um termo de compromisso firmado entre uma distribuidora e o Ministério Público. Esse compromisso, essencialmente, ele diz respeito a ligações de novas unidades em parcelamentos irregulares ou em local de produção ambiental. A Procuradoria aqui entendeu que não haveria óbice a que a ANEL desse a anuência a esse termo de compromisso firmado entre as partes. Entendeu que a cláusula que a SRD-ST tinha dúvidas que diz respeito à possibilidade do Ministério Público ingressar com ação de improbidade contra agentes da ANEL. Na verdade, não haveria nenhum problema em que ela constasse nesse termo de compromisso, porque essa prerrogativa o Ministério Público já tem. Então, ele está ou não está nesse termo de compromisso, de fato, não faz nenhuma diferença e ele está alinhado com a lei da ação civil pública, que tem esse poder também do Ministério Público celebrar ataque e a justação de improbidade. Também concordamos com os seis pontos identificados aqui como que necessitam de uma melhor aderência à resolução 414. Então, aqui a gente tem uma situação curiosa. Esse termo tem uma cláusula de eficácia que só vale se houver uma anuência da ANEL. A ANEL, essencialmente, poderia tomar dois caminhos. Ou a ANEL poderia ser interveniente nesse termo e assinar junto, ou se mantida essa cláusula de eficácia que condiciona a anuência por parte da ANEL, então seria melhor nesse caso que as partes voltassem a reescrever esse termo de compromisso, seguindo esses pontos identificados pelas superintendências e com a aderência da Procuradoria, que necessitariam de ajustes para, então, um segundo momento, a ANEL poder dar anuência, mas já concordando com todos os termos, então, dessa forma, a gente já enuncia quais são os termos que precisam ser alterados, qual é a redação que a gente propõe para que ele fique aderente com a 414 e, nessa hipótese, o processo volta para a CEMIG, para o Ministério Público de Minas Gerais, para que promovam esses ajustes, se permanece o interesse da anuência da ANEL, para que, num segundo momento, seja novamente submetido. Segundo o texto, a distribuidora, no item 9, se compromete a não realizar a ligação de novas unidades de consumidores, decorrente de parcelamentos irregulares do solo urbano localizado em algumas áreas, e aí tem a lista das áreas. A SFF e a SCT não encontraram office, mas a SCT registrou sua preocupação quanto à possibilidade do Ministério Público propor ações civis e penais aos responsáveis na hipótese prática de ato de improbidade administrativa para o algo regulador, conforme consta da cláusula segunda, item 2.5. Sobre o tema, o Procurador-Geral já falou aí, o Procuradoria entendeu que, como o capo do artigo 14 da Lei nº 8.4.2992, estabeleceu que qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada a investigação destinada a apuração de prática de ato de improbidade, a cláusula segunda e inciso 2.5 está em consonância com a referida lei, não havendo óbvio ao texto. Por seu turno, a SRC encaminhou sugestões de alteração da redação dos itens do termo compromisso, quais também foram avaliados pela Procuradoria. Ao todo, foram seis alterações de redação proposta, as quais estão consolidadas na nota técnica da SRD, visando compatibilizar o documento ao artigo 54 da Lei nº 11.977.2009 e a Resolução 414 de 2010. Um exemplo relacionado à compatibilidade com a Resolução 414 é a alteração do item 1.6 da cláusula primeira do termo compromisso, cujo a redação original fala em prazo para a eletricação de projetos de regularização fundiária definidos em comum acordo entre a SEMIG, o município e o empreiteiro, quando, na verdade, as obras de conexão de responsabilidade adividora devem ser realizadas conforme os prazos e condições da Resolução 414 de 2010. As principais mudanças do termo de compromisso foi para adequá-lo à Resolução 414. Diante do exposto, do que conta do processo, voto por não anuir com o termo de compromisso firmado entre a SEMIG e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conceder a SEMIG distribuição por há de 90 dias para que reapresente para a anuência da ANEL uma nova versão do referido termo de compromisso, assinado por ambas as partes, contemplando as alterações consolidadas na nota técnica 224 de 2013, as quais se constituirão anexos ao despacho que publicará a presente decisão. Hoje, no despacho, tem um anexo, que está aí já na sequência, dizendo quais são as alterações que devem ser feitas no termo do compromisso para que ele possa ser anuído pela ANEL. É o voto. Em discussão. Edivaldo, aqui só uma sugestão, talvez aqui no dispositivo, porque a bem da verdade, como disse o procurador, para ter eficácia esse termo, ele precisa ter a anuência da ANEL ou a ANEL assinar como intervenente, que eu, particularmente, não prefiro a primeira alternativa. Eu prefiro não assinar como anuente. Mas, de fato, é um termo que, se eles não quiserem fazer os ajustes e, portanto, não submeter a ANEL, portanto, não ter validade, aí é um problema da CEMIG com o Ministério Público. Então, talvez aqui só uma adaptação que a gente não iria anuir na forma que você propõe, mas, ao invés de conceder à CEMIG o prazo de 90 dias, dizer, olha, e para que esse termo mereça ser reavaliado ou anuído pela ANEL, precisa incorporar as alterações tais e tais. Aí, pode fazer em 90, ou em 120, ou num prazo maior, porque aí é o interesse deles, né? Ok. Sem problema. Aí, só para não ficar impondo um prazo para ele, pode ser até que a CEMIG tenha lá as dificuldades com o Ministério Público para fazer no prazo, né? E pode até nem querer. Pode até nem querer, pode ser até que eles entendam que as adaptações que a ANEL está sugerindo inviabilizam o termo, né? Ok. Sem problema. Ok. Então, em votação. Voto com o relator com as adequações propostas pelo diretor-geral. Voto com o relator. Então, voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu, por não anuir com o termo de compromisso firmado entre a CEMIG Distribuição e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, e estabelecer que esse termo poderá ser reanalisado pela ANEL, desde que feita as adaptações que constam no processo, nas manifestações das áreas que constam do processo. Próximo dia.